Eu vou falar um pouco sobre o Instituto Carmelita. Bom, nunca me arrumaram. Daí quando eu me achei com a Carmelita, que eu subi dela, ela já veio aqui e arrumou. Com três meses eu operei a minha joelha, não caminhava. Agora, graças a Deus, eu caminho bem. Posso contar bem. Tenho que fazer mais uma cirurgia, mas estou boa agora. Ela foi um anjo na minha vida que apareceu, né? Porque eu até fico emocionada porque isso foi muito legal comigo. Eu nem sei, não consegui falar assim. Há menos de dois anos atrás, eu estava doente, eu estava com problema do fígado, eu estava com obesidade, obesidade mórbida, sem chance nenhuma de ter uma vida saudável, de ter uma vida boa. E conheci a dona Carmelita, na verdade, ela veio à minha casa. E ela está bem bonita também. Quando eu cheguei aqui, ele estava carregando isso aqui. Eu visitei você hoje para te perguntar como que foi a tua cirurgia, né? Tu me falou que foi muito bem, que tu conhece a Carmelita. Eu soube da minha situação, veio à minha casa, me conheceu. E no momento que ela me viu, ela já me encaminhou para Curitiba. Eu soube da minha casa, 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 eu soube da